Faltam poucos dias para o início do verão, mas aqui no estado a presença do sol e as temperaturas elevadas já antecipam a estação mais quente do ano. Em Uruguaiana, a máxima registrada hoje foi de 35 graus à tarde. Vamos ver como fica o tempo amanhã. A quinta-feira não vai ser muito diferente. O sol segue predominando no Rio Grande do Sul e o calor toma conta de todas as regiões. Durante a tarde, a nebulosidade aumenta e, com isso, instabilidades podem ocorrer de forma passageira em algumas áreas do noroeste e norte do estado. O sol aparece entre nuvens na região metropolitana. A máxima chega aos 31 graus na capital. Céu nublado durante boa parte do dia no litoral norte. Mínima de 20 em torres. Em Passo Fundo, no norte gaúcho, o tempo também fica assim, com céu encoberto e poucas aberturas de sol. Faz 31 graus. A quinta-feira vai ser ensolarada com temperaturas em elevação no centro e na fronteira oeste. A máxima é de 33 graus em Cachoeira do Sul e em Uruguaiana faz 35 graus. A atenção básica de saúde nos municípios do litoral gaúcho vai receber investimentos do governo do estado para qualificar o atendimento durante o verão. O destaque são os serviços de emergência e de urgência e o combate à dengue. Férias, veraneio e calor. Muito calor. O litoral superlota e a infraestrutura médica hospitalar na praia tem de ser reforçada. 16 milhões de reais do governo estadual vão para o programa Verão Numa Boa. Há melhores condições para que aqueles casos que acontecerem, necessidade de ter um serviço, ter um pronto-atendimento, uma consulta, né, essa disponibilidade do serviço 24 horas, né, ampliação de horários, né, pronto-atendimentos e a presença do transporte nesse conjunto, incluindo, inclusive, o transporte aéreo, como já aconteceu no ano passado. A Secretaria da Saúde também está de olho em um vilão que se dissemina nessa época de temperaturas elevadas e chuvas, o Aedes, Egipte. Mais de 400 casos de dengue já foram confirmados em todo o estado somente este ano. Por isso, com a chegada do verão, o governo está investindo 3,2 milhões de reais para prevenir e combater o mosquito transmissor da doença. Nós precisamos evitar a epidemia e isso só é possível com os cuidados, combatendo, evitando águas depositadas em vasos de flor, em pneus, em garrafas, evitar lixo orgânico jogado, que serve de alimento, conjunto de ações, né. E a televisão educativa deu início à cobertura de verão no litoral gaúcho. A nossa repórter Lisiane Motini está em Capão da Canoa e tem mais informações. Boa noite, Lisiane. Boa noite, Lívia. Olha, o tempo aqui em Capão da Canoa está agradável. Se fosse para resumir, eu diria aquele típico de verão, estação que começa no próximo sábado, dia também que ocorre o lançamento da Operação Golfinho 2014. Serão mil, desculpa, serão 2.400 policiais, 1.460 destinados ao policiamento ostensivo e 940 distribuídos aí nas guaritas do nosso litoral. E amanhã eu trago outras informações, agora relacionadas com a Freeway. Quais são as medidas que a concessionária que administra a rodovia está tomando para evitar os congestionamentos? Mas é amanhã. Lívia, Vinícius. Obrigada, Lisiane. A questão de gênero e das relações que envolvem homens e mulheres está em debate através de um aplicativo que surgiu na internet no final de novembro. O programa Lulu está provocando discussões sobre preconceito e até mesmo bullying. O Brasil é o país com o maior número de usuárias. Três milhões de mulheres baixaram o aplicativo. Pois é, e somente elas podem acessar o software. O objetivo é avaliar os homens e assim cada um recebe uma nota, que fica disponível para a rede de usuárias do Lulu. O aplicativo sofre ações na justiça, como a do Ministério Público do Distrito Federal, que apura violação de direitos do sexo masculino. Uma legião de usuárias para um aplicativo que entrou em novembro no país, classificando homens sem o seu consentimento prévio. Eles reclamaram e o Lulu mudou. Só ganha nota quem aceita. Mesmo assim, as críticas continuam. Eu acho uma falta de respeito. Isso é aplicativo. Sou totalmente contra. Acho que é ruim, né? Porque expõe as pessoas, né? Sua intimidade. As mulheres geralmente são vítimas da objetificação, né? Por que a gente vai fazer isso com os homens se isso não é... Dar o troco não é a resposta certa, eu acho. Nesse encontro em Porto Alegre, para falar de feminismo digital, o Lulu não ficou de fora. Nem poderia. Seria o Lulu uma forma de vingança contra o machismo? Elas passaram a dar notas também. Porque socialmente a gente tem os concursos de beleza, está tudo colocado. A gente está acostumada às mulheres ganharem notas, né? Se as mulheres concorrem por essas notas, desde que entram na adolescência, a partir do momento que os homens começaram a ganhar nota, isso virou caso de polícia e caso de justiça. Porque aí não pode. Andréia trabalha com tecnologia da informação. Para ela, o sucesso do Lulu se justifica por servir a sociedade das aparências. A gente é muito valorizado pelo ego e pelas aparências e pelo que as outras pessoas estão falando da gente. Então, também tem isso, sabe? As mulheres de colocarem tanto essa parte de, ah, vou fazer uma vingança ou, ah, vou valorizar a pessoa que eu estou gostando. Como os homens, eles falam que eles não gostam, mas eles estão morrendo de curiosidade para saber o que está acontecendo no Lulu. Não todos, com certeza, mas grande parte. Brincadeiras antigas, educativas e tecnológicas. Qual a importância delas para o desenvolvimento da criança? O ato de brincar é o tema do TVE Repórter de hoje, que vai mostrar ainda... Ela, na minha cabeça, é uma atriz de Hollywood por causa do vestido. Veja a Ana Luíza. Com dois anos de idade, ela brinca com o celular da mãe, escolhe e coloca o DVD que quer assistir. E olha só a desenvoltura dos dedinhos no tablet. Mas será que existem brincadeiras mais ou menos saudáveis? É melhor escolher brinquedos com alta tecnologia, educativos ou os mais antigos. Os adultos que amam brinquedos e até colecionam. Uma oficina especializada em consertar brinquedos. E o curso de extensão, criado para ensinar educadores a brincar. Você vai ver também que a brincadeira é usada como uma forma de terapia nos hospitais. Este é o tema do TVE Repórter. O TVE Repórter vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, com reprises na sexta-feira, às 8h30 da noite e domingo, às 6h da tarde. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio de 30. Nós voltamos amanhã, às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho